A raça que vem se tornando queridinha dos famosos e não famosos. Pequeno em tamanho, mas gigante em fofura. No vídeo de hoje, eu apresento o Spitz alemão, também conhecido como Lulu da Pomerânia. Se liga! Como o próprio nome diz, esse cachorro fofo teve origem na Alemanha, mais precisamente na Pomerânia, uma região que pega ali o norte da Alemanha e um pedaço da Polônia. O padrão oficial da raça engloba cinco variedades. O Spitz anão, ou Lulu da Pomerânia, Spitz pequeno, Spitz médio, Spitz grande e Spitz lobo, ou Kishon. O porte vai de miniatura a grande. A pelagem é dupla, com pelo de cobertura longo e firme, com subpelo curto e espesso. As cores mais comuns da pelagem são branca, preta, marrom, laranja e cinza assombreado. A expectativa de vida é entre 12 e 15 anos. O Spitz alemão é um excelente cão de companhia, e graças ao seu temperamento alerta e inteligente, também se destaca como cão de guarda. São cães muito brincalhões, que adoram a companhia dos tutores, lidando muito bem com crianças e outros pets. Apesar disso, podem ser bem desconfiados com estranhos, e é importante a socialização desde filhote. Nada de mimar demais o seu pet. É uma raça que adora frio, mas que já está adaptada ao clima tropical do Brasil. Vivem bem em apartamentos e têm muita energia, então a rotina ideal deve incluir passeios, brincadeiras e exercícios para estimular a saúde. As doenças mais comuns em cães da raça são luchação patelar, cálculos dentários e sensibilidade da pele. Para manter o charme da pelagem do seu Spitz alemão, preste atenção em alguns cuidados, como escovação frequente e banhos com produtos específicos. Isso vai evitar a formação de nós e problemas dermatológicos. Tosas não são indicadas, porém é permitido aparar as pontas dos pelos, para deixá-lo bem ajeitadinho. O alimento deve ser balanceado e, de preferência, com o croquete adaptado para o tamanho da mandíbula do Lulu da Pomerânia. Isso, além de facilitar a injeção de nutrientes essenciais, auxilia no cuidado com a saúde mental. Ofereça ração para cães mini ou específicas para o Lulu da Pomerânia. O Spitz é tão popular que já conquistou o coração de famosos como Mozart, Isaac Newton, Michelangelo, Paris Hilton, o cantor Zezé de Camargo, Juliette, Ludmilla e até a apresentadora Ana Maria Braga. E aí, galera, o que vocês acham do Lulu da Pomerânia ou Spitz alemão? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e ativar as notificações do nosso canal, seguir também a Cobase em todas as redes sociais e visitar nossas lojas, site e aplicativo. Com base essencial para a vida.